E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, vamos falar aí dessa novela do Aníbal Moreno, que vem ou não vem pro Palmeiras, né? Passou o ano inteiro essa lorota e agora mais uma vez, né? A gente só acredita depois que vê o jogador treinando no Palmeiras, não é isso? Mas dá uma olhadinha aqui, ó, no que o jornal argentino está falando. Por quanto o Hassin vendeu Aníbal ao Palmeiras? É, pergunta boa, né? Por quanto? Aqui tem um negócio engraçado aqui, quer ver, ó. Deixa eu te mostrar aqui o que está acontecendo, né? Talvez você já sabe. Aqui, Hassin confirmou a notícia aqui que estava antecipando, né? Os últimos dias. Aníbal Moreno, um dos jogadores destaque da academia, no caso do Hassin, né? Se unirá ao exitoso equipe do Palmeiras, a equipe brasileira palmeirense, né? Então, tá aí, a notícia segue. Mas é curioso que, no meio dessa confusão toda, o Hassin está, parece que disposto realmente a vender o jogador. Mas olha, fica pra nós. A gente só acredita depois que vê o jogador, não é isso? Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral aí, tá? Eu quero falar com você também sobre essa questão da sondagem do Palmeiras. O Palmeiras tem esse jogador aqui, ó. Dá uma olhada. O nome dele é Mateu Gamarra, né? Esse rapaz, ele é o zagueiro, né? Da... do Olímpia. Ele é um zagueiro do Olímpia, né? E ele foi muito bem na competição, então parece que o Palmeiras também está monitorando esse aí, o zagueiro por nome Mateu Gamarra, né? Nós sabemos que o Gomes tem proposta de fora, sabemos que nós temos apenas dois zagueiros que podemos confiar, né? Que é o Gomes e o Murilo. E nem fala, nem quer nem falar o nome do outro aí, que configura aí também, que dá um azar desgraçado. Então esperamos que o Palmeiras aí realmente comece a investir em jogadores, né? Tanto pra substituir em eventual saída do Gomes, como também pra ser reserva imediata do Gomes, se o Gomes ficar, né? Então tá aí. Olha a carinha dele aí, ó. Ele tá me ferlizando aí o ataque do Flamengo, né? O nome dele é Mateu Gamarra, tem nome de craque, né? E tem um outro jogador também que tá todo mundo monitorando, é esse aqui, ó, quer ver, ó. O nome dele é Iago, né? Ele foi do Internacional, né? E dessa vez o Internacional, o Corinthians, o Palmeiras, tem um montão de time aí querendo contratar, repatriar o Iago para o Brasil. Esse aí é lateral esquerdo, né? Joga na posição aí do Piqueires. Nós não sabemos por que o interesse do Palmeiras no lateral esquerdo. Será que o Piqueires também vai sair e a gente não sabe ainda? Então, tem aí, né, esses boatos todos. E o outro, né, é o Bruno Henrique. Meu Deus do céu, que novela. Agora o Palmeiras parece que oficializou, né? Três anos de contrato para o Bruno Henrique, querendo mesmo trazer o Bruno Henrique. Mas você acredita nisso? Eu acredito só quando ver Bruno Henrique treinando, Mateu Gamarra treinando, Iago treinando, quem mais? Aníbal Moreno treinando, né? Se possível ver todos juntos treinando, seria maravilhoso, né? Todos eles treinando, seria... Poxa, nós estamos falando de Aníbal Moreno, de Bruno Henrique, de Mateu Gamarra, de Iago, né? Não, não, Iago Pikachu não, viu? Esse Iago aí era o que era do Internacional. E... Bom, a minha opinião é essa. Eu só acredito na diretoria do Palmeiras quando eles trouxerem o jogador e mostrar assinando o contrato. E tem mais, no dia do primeiro treino eu vou ficar convencido que passou nos exames médicos e nada deu errado. Até então, eu sigo achando que a Leila Pereira e o Anderson são dois malucos que estão fazendo aquilo que a torcida menos pensou que eles fariam. Que é pegar um time montado da mão do Gagliotti, né? E desmontar o time. Começou em 2022 o desmanche, né? E agora em 2023 o Palmeiras saiu da rota de títulos e está lutando por uma vaga na Libertadores 2024. Quem sabe a Leila, depois daquele vexame, daquela entrevista dela, né? Que entrevista nada, né? Daquele manifesto dela, né? Ela se colocou no lugar de presidente e falou Que merda é essa que eu estou fazendo, né? Isso aqui é o Palmeiras. Eu peguei um time super organizado, bem administrado financeiramente, né? Um time ganhando títulos e estou com um time quebrado na mão com um técnico maravilhoso, excelente, super profissional e eu tenho aí os bagres para ele treinar. Quem sabe a Leila acordou para a realidade e viu que ela como patrocinadora do clube, né? Aí vendo Paulo Nobre, vendo Gagliotti administrar o clube era uma coisa. Agora ela no poder, ela na cadeira de presidente ela entendeu que administrar o Palmeiras não é ser patrocinadora. Que administrar o Palmeiras requer conhecimento do futebol, do Palmeiras requer jogo de cintura para entrar no mercado do futebol e conseguir quebrar a concorrência e trazer jogadores. Chega de bagres, chega desses pernas de paus que tem por aí. Nós queremos jogador de verdade. Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Um abraço e avante palestra!